É bem engraçado, cara. É bem engraçado porque a Uafá é o que restou do bolsonarismo. A Uafá, antes de só fazer um preâmbulo... Baixa um pouquinho o meu fone, por favor. A Uafá é uma menina limitadíssima, limitadíssima. É uma menina com... É, assim, não é exatamente uma pessoa inteligente, mas... Ela não é muito inteligente, ela tem preguiça de estudar as coisas. É oportunista, então ela já tentou ser política, né? Tentou concorrer pra vereador uma vez, naquela linha meio centro-esquerda, né? De ficar indo na favela, não sei o quê. Fazer aquele tipinho, né? Práticas sociais, não sei o quê, blá blá blá. Não deu certo, ela tentou ser uma tábata do B. Aí ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser uma mulher bolsonarista. Toda mulher bolsonarista se elege. Então, ela tá indo lá cumprir esse papel. Anote, mulher bolsonarista, que a gente vê como é que é a mentalidade dela. Já promovendo a Michelle. Vamos lá. Volta pro Brasil pra comandar a direita, agora em março. Falas dele. Logo depois, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu o comando do PL. A reportagem que chega aqui no Morning é do Vitor Hugo Salle. Michelle Bolsonaro foi oficializada como presidente nacional do PL Mulher nesta quarta-feira. Com isso... ... o líder com a força que o Bolsonaro tem. Por mais que a gente veja aqui, né, os nossos comentaristas de centro-esquerda, às vezes falando que ele perdeu a força, que ele não consegue mais nada, que ele perdeu a eleição. Vamos, Senor. Ô, Senor! É o seguinte, você percebe que a pessoa não consegue ter um convívio minimamente civilizado ali no programa? Eu não sei quem são os outros caras. Ela falou que é de centro-esquerda. São mesmo? Não, o Alexandre Borges, cara. De direita. O Mano Rodrigues, que é do Livres, ele não é, assim, um cara de centro. Ele é um cara de centro e tal. Ele é do Livres, cara. Ele é muito livre. Então, sim, é um cara de centro e tal. O Paulo Matias claramente não é um cara de esquerda. E aí, é uma moça que tem que ficar ofendendo, chamando os outros de centro-esquerda, desnecessariamente, sabe? Que a pessoa já vai gerando animosidade. Vamos, prosseguem. A gente vê... Calma, mas não é por conta disso. A gente vê que ele consegue atrair massas e massas. Não tem como negar isso. Isso não é uma questão... Esse aqui, que eu não sei. Não tenho a menor ideia. E esse outro, de azul? Acho que é um advogado aí, não sei. O rapaz do Livres, eu acho que eu lembro. Eu já vi ele. É bom o cara, viu? Sim, sim, sim. As coisas que eu vi dele, eu gostei. É um cara decente. Como ele chama? Mano Ferreira. Eu já tinha visto algumas coisas dele. Bem bacana, cara. Ou não a favor dele. Isso é uma questão real. Hoje, quem consegue atrair massas é ele. Não tem outro nome. Então, eu acho que ele vai ser fundamental. Eu acho que ele vai ser fundamental pra que a gente emplaque um novo líder em 2026. Pausa, pausa. Só uma coisa. Em primeiro lugar, não. O Bolsonaro não é o único que consegue emplacar massas. Haja vista que o voto nulo, né? Que não é um voto... Nossa, que vontade de votar nulo. Teve um terço da população que votou nulo ou que não foi votar. Segundo ponto, ser de direita não é necessariamente ver quem é que tá mais popular. Não é isso que é ser de direita. Ser de direita, antes de mais nada, é você prezar pelos seus valores, pelos seus princípios. Então, porque o Bolsonaro é popular, a gente tem que seguir ele. O lance que ela coloca é o seguinte. O Bolsonaro é popular, portanto você tem que ser refém do Bolsonaro. É isso que ela quer dizer. O Bolsonaro, ele arrasta... O pensamento da esquerda. É, não, e uma coisa que me irrita, porque é o seguinte. Ela, o pensamento que ela tá colocando aqui, é como se tudo fosse um concurso de popularidade. Eu vou até tentar ser bacana com ela. Vamos tentar presumir que ela não é a menina limitadinha que a gente sabe que ela é. Ela tá querendo construir o seguinte. Olha, é inevitável você ter que contar com o Bolsonaro na construção da direita, porque ele é um cara que arrasta multidões. Ele realmente arrasta e tal. E, portanto, se quiser construir qualquer coisa, ele precisa ser meio que o fiador disso. Então, esse é o raciocínio dela. Vamos tentar ser generoso, né, antes de... Tá, por aí. Porque ele já sabe que ele vai se tornar inelegível. Infelizmente, a gente já sabe que isso vai acontecer. Quando eu ouvi, eu até fiquei surpreso. Falei, caramba, mano. A galera já tá... Que também pode ser algo no que eu te falei, no sentido assim... A galera da Michelle já tá até forçando a mão. Tipo assim, meu, o Bolsonaro é legal, só que ele tá inelegível. Então, vamos forçar na Michelle. Pode ser isso. Sim. Mas enfim. Agora, outra coisa que eu queria salientar aqui, que é muito importante o papel que a Michelle, ela vem trabalhando, né? Não, isso é verdade. Porque quando ela assumiu como primeira-dama, eu lembro disso, lá em 2019, tinha muitas críticas em relação a ela, né? Pela aparência, o jeito de ser, que o Bolsonaro, ele já tinha casado algumas vezes, e ela era a última, e ela conseguiu reverter isso tudo. A força que ela mostrou que tem. Pausa. Olha só. Ela não reverteu nada. Ela é a mulher do presidente e a popularidade dela fica ancorada na popularidade do presidente. A gente fez uma live. Não sei se você tava. Acho que você tava. Tava eu, Beirado, que eu li ali a popularidade da Janja. A popularidade da Janja era exatamente, exatamente a aprovação e reprovação do Lula. Os números batiam ali, assim, um era 19, outro 20, o outro era 40, o outro era 39. É natural. Uma pessoa que não gosta da Michelle. Ah, Michelle Bolsonaro, mulher do Bolsonaro, diga o que você acha dela. Olha, se você reprova o Bolsonaro, você não gosta dela. Então não é que ela construiu nada. Ela, enfim, ela obteve alguma popularidade, ela trabalhou especialmente com o evangélico, sendo a mulher do Bolsonaro. Não, e só pra não ficar assim, ah, e seus machistas? Não, não, não. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez, o próprio André Marinho descreveu uma briga entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Eles estavam brigando, eu e o Jair falou pro Eduardo, Eduardo, quantos votos você teve aí em São Paulo, Eduardo? Aí o Eduardo falou, sei lá, não lembro o que vai, 40 mil. Ele falou, não, 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 não. Você teve um voto. 39.999 são meus votos. Que é verdade. O Eduardo Bolsonaro não é o Eduardo. Bananinha. Ele é o Eduardo? Ele é o quê? Bolsonaro. O Carlos é o quê? O Carlos é o Bolsonaro. A Michelle é a Michelle o quê? Michelle é Bolsonaro. Então ela não construiu nada, realmente não construiu nada. Mas dá play aí, vamos ver. O jeito que ela fala, o jeito que ela se porta, ela conseguiu trazer essa força de uma mulher que muitas vezes estava à frente dele. Os últimos discursos de campanha, quem brilhava era ela e não ele. Você acha que tem uma possibilidade de... Pausa. Que últimos discursos... Então, peraí, peraí. Vamos ver o papel de Michelle e Bolsonaro. Quando ele subiu lá no 7 de setembro e falou que ele era imbrochável. Como que a Michelle e Bolsonaro estavam brilhando nesse momento? Ela deu um beijo nele. Não, ele deu um beijo nela. Bem nojento. E foi bem triste a cara que ela fez. Sim, sim, sim. Assim, não me pareceu um brilho próprio maravilhoso de uma mulher forte tomando a frente do seu marido. Não me pareceu isso. Que outros discursos ele deu? Vamos pegar, depois da eleição até agora, que ele apareceu lá no cercadinho e ficou... O que dá pra ser feito eu vou fazer, tá ok? Ela tenta dizer que a Michelle discursava melhor. A Michelle ia nos eventos de mulheres evangélicas e ela fazia uns discursos. Ela é tão melhor que o Bolsonaro que ela fala em línguas. Inclusive a língua dos anjos. Cuidado, assim, os evangélicos levam um sexo aí, cara. Não é simples. Tá bom, desculpa. Desculpa, eu não vou zoar a linguagem de sei lá o que da Michelle. Vivir Michelle versus Janja. Eu acho que não, não. Acho difícil. Ela falou já que não, né? A gente vê em um movimento da Janja, inclusive saiu em várias matérias... Porque pra Janja ser candidata, o Lula precisaria renunciar. E o Lula não vai fazer isso, porque a gente já sabe que só tem... O Paulo Matias fez uma belíssima observação. O Lula precisaria... Mas assim, o Lula renunciaria, sabe? Se for... Não, não, o meu ponto é o seguinte. Eu não acho que o Lula vai pra reeleição, tá? E foi criado um super extrato Lulo-janjista acima do PT. Aquilo que a gente conversou já. A gente deu o exemplo da Yoko Ono. Eu não acho que a Janja consegue se validar no PT. Ela perderia o partido. O Lula perderia o time ali. Mas que ela tá tentando, ela tá tentando. Isso é bem claro. Ela é uma sem noção. Tem um líder de esquerda aqui e o líder sempre vai ser o Lula até ele morrer. Mas... Pausa. Você fala isso segundos após você dizer que a gente tem que ser refém do Bolsonaro porque ele tem alguma popularidade. É verdade. Nossa, essa aqui é a observação mais interessante feita até agora. Ela acabou de falar. O Lula, meu, só ele quer ser líder, ninguém pode ser líder na esquerda. Aí você, segundos antes. Não, a gente tem que seguir o Bolsonaro porque ele arrasta multidões. O que eu tô reparando agora é que a Janja, ela tá emplacando agora algumas matérias e muitas vezes até parece matéria paga. Desculpa, mas é o que parece. De que ela tem uma popularidade maior que a Michelle. Não, mas a imprensa amiga gosta muito. Tá claro que ela não tem esse poder. A imprensa amiga gosta muito da gente. Exato. Não, mas assim, tá claro que não tem esse poder. Esse cara aqui é o senhor Mr. Obvious? Ele é tipo aquele cara que, tipo, fala alguma coisa aí. É, eu tô indo pra praia. Ele tá indo pra praia, pessoal. Praia, areia, sol. Sol, ele gosta de sol. É verdade. Tá isso, eu não sei, eu não conheço esse senhor, mas assim, é o que tá me parecendo. Agora assim, ela tá falando... É engraçado que a imprensa amiga gosta muito da Janja. Você está numa imprensa amiga que gosta da Michelle? Assim, é a mesma coisa. O que eles reclamam que fazem com a Michelle é a mesma coisa que a Janja. Sim, matéria paga. O governo Bolsonaro gastou muito dinheiro na SECOM. É. Não precisa falar o resto, né? Dá pra ler. ...todo, né? Quem que é a Janja? Ela chegou agora. Você tá com inveja da Janja, hein? Nossa, morrendo. Morrendo. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida Uafa. Você sabe que eu adoro... Mas a Uafa é o mesmo naipe da Janja, assim, né? Como assim? Aquela coisa que quem tá na política pra qualquer coisa. Ela fala, tá morrendo? Ela tá morrendo mesmo. Porque ela não tem muito... Sabe, ela tá no Oba-Oba, tipo uma Janja da vida. Não vou falar uma do Afá. Eu conheço ela. Acho ela uma pessoa gente boa. Só que tá tomando um caminho triste, né? Eu não gosto dela. Tá embarcando num... Eu não acho uma pessoa gente boa. Tá embarcando num navio... Tá assim, Titanic, tá afundando. Opa, deixa eu entrar aqui. Adoro. Acho que você é uma menina incrível. É a musa, né? É a nossa musa. Só acho que nesse quesito de Bolsonaro você tá sendo mentira. Por quê? E vou te explicar por quê. Me explicar. É inadmissível, na minha humilde opinião, qualquer pessoa que seja antipetista hoje, e eu acho que o antipetismo ele existe em força, assim, absurda, principalmente com todas as ações que o Lula tem feito, com todas essas questões econômicas, com o avanço do aparelhamento estatal. É inadmissível pra mim, pelo menos, alguém que seja antipetista e, de alguma forma, se abrace e ainda coloque algum tipo de esperança numa figura que, desde o dia 30 de outubro de 2022, não lidera nada, não faz nada, não fala com ninguém, pega um avião, vai pra Flórida, só dá entrevista a jornalistas americanos atualmente e diz que vai voltar pro Brasil e ainda corre o risco de ser preso. Ou seja, ele fala o seguinte, eu vou liderar a direita, só que eu tenho chance de ser preso, tá ok? Vocês realmente acreditam. Quem é esse senhor aqui? Esse senhor vestido de puff que eu quero dar um abraço nele, cara. É o fado sensato, é o nosso fado sensato. Que isso, bicho? Dito que o Bolsonaro vai voltar ao Brasil pra liderar o quê? Ele não vai liderar absolutamente nada, porque é óbvio que ele vai ficar inelegível. Eu não acredito na prisão do Bolsonaro, mas eu acredito na inelegibilidade do Bolsonaro. E se vocês entenderem a estratégia do Lula, você, na minha avaliação, é uma das maiores aliadas do Lula. Nossa, Paulo. Eu vou te comprovar isso. Sabe por que você é aliada hoje do Lula, minha querida Uafa? Querendo tumultuar um pouco o programa? Você fez o ar embaixo da mesa. Porque o Lula, o Lula acorda falando de Bolsonaro, almoça falando de Bolsonaro, dorme falando de Bolsonaro, sete dias por semana, 24 horas por dia. Por que você acha que o Lula faz isso? Porque o Bolsonaro destruiu a direita brasileira. O Lula safo, sabe que o Bolsonaro hoje é muito mais rejeitado do que o antipetismo. E a eleição demonstrou isso. E se a direita continuar a insistir com a loucura, sabe o que vai acontecer? Lulinha no poder por mais algumas décadas. Mas eu acho que não é esse o ponto, Paulo. Não, nunca é esse o ponto que prejudique o Bolsonaro, né? Eu acho que não é questão dele querer esse rival Bolsonaro que vai manter ele no poder. O que a gente precisa entender é que a direita brasileira nunca foi organizada. Não é culpa do Bolsonaro em específico de que a gente não tem uma organização da direita brasileira. Mas calma lá, mano, porque sempre vem o Mano e o Alê com a voz, né? Só uma pausa. Quando ela falou isso a primeira vez que eu tava vindo no carro com você, ela falou Calma lá, mano. Eu falei, nossa, de repente ela virou um gelo. É, é. Calma lá, mano. O cara chama a Mano, né? Vai lá. Não tem um ponto. Ela tem só um ponto aqui, né? Ela disse que a direita nunca foi organizada. A direita não era organizada. E ela, como presidente da república, ela não ficou mais organizada. A diferença é que ela só tá perdendo desde que o Bolsonaro entrou no poder. Que é uma coisa que a gente fala há, sei lá, quatro anos. Vamos lá. Os antipopulistas, mas não é bem assim. Se a gente tivesse uma direita que tivesse se aliado ao Bolsonaro lá atrás... Olha isso, mano! Quer dizer, mano não, né? Mano não... Mina, mina. Olha isso, mina! Oh, mina! Olha isso, meu! Olha pá o que você tá falando, meu! Não dá, Uafa. Você acabou de falar, bicho. É impressionante. Que a esquerda tá refém do Lula. Você quer que a gente seja refém de um quadrilheiro que meteu PGR petista, que meteu Cassio Nunes na STF, que devolveu os direitos políticos do Lula. Você tá querendo ser escrava, bicho. Você tá querendo algema. Tipo, me algeme, Bolsonaro. Eu quero ficar com você. O gozado, Uafa, sabe o que eu não entendo? Você não falava isso do Bolsonaro quando você trabalhava pro Dória em 2020? E você ficava chamando o Bolsonaro de genocida lá, porque ela trabalhou com o Dória, não sei se você sabe, durante a pandemia, e chamava o Bolsonaro de genocida. Você praticou isso. Aí o lance que não deu certo ali, por alguma razão, aí fica aí nessa chonguice. Tipo, olha só, nós temos que... A culpa é das pessoas que não se aliaram ao Bolsonaro. Então as pessoas não podem ter sequer um julgamento moral sobre a postura do Bolsonaro. Por uma questão faccionalista, ou seja, a direita, elas têm que se juntar ao cara. Mesmo o cara atacando todo mundo, tentando ferrar, tentar prender todo mundo. É uma leitura, assim, vocês entendem? É até perversa essa leitura. Tem muito mais relevância e voz hoje. A questão é que a direita, ela começou a brigar. Ela começou a brigar lá atrás, sem ao menos dialogar, porque queria protagonismo. Vocês sabem disso, que quiseram porque quiseram emplacar uma terceira via inexistente. A gente sabia que não tinha espaço lá atrás pra nenhuma, nenhuma terceira via. E eles quiseram emplacar isso, comprar uma briga, e eu acho que grande parte da culpa de termos um Lula lá foi dessa direita, entre aspas, que eu não acho que é tão direita assim, a partir do... É isso mesmo. Sabe, isso é uma forçação de barra, cara, que entraram alguns dos bolsonaristas, até o próprio Holliday, cara, e isso simplesmente não cola, bicho. Faz um teste, cara, vai vendo as postagens de quem fica chamando, quem critica o Bolsonaro de esquerda, se cola, não cola, mano. Sabe, não dá, não dá. Você é melhor que isso, Afá, vamos lá. Do momento que essas pessoas, elas se aliam a figuras como Marcelo Freixo, como... Pausa, pausa. Quem se aliou a Marcelo Freixo? Quem sancionou a emenda dele, que criou o juiz de garantias. Quem foi? Tem nome. Chama Jair Bo... Bo o quê? Bolsonaro. Quem é que se aliou ao Freixo pra limitar a delação premiada? Tem nome. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Dá play. Quem se aliou ao Freixo pra passar um projeto de lei que aumenta o dinheiro que vai pras estatais gastarem com publicidade agora na gestão do PT? Ah, exatamente. Quatro vezes mais. Os bolsonaristas. Exatamente. Quem se aliou ao PSOL pra... Votar aumento do fundão? Votar aumento do fundão. Essas são muitas coisas. Não, quem votou a favor da PEC da impunidade? Bolsonaristas. PEC da vingança. Bolsonaristas. Ah, a gente vai... Cara, você viu, só de cabeça aqui, foram várias. Então, eu não tô entendendo, assim... Ô, Morning Show! Ô, chama um de nós lá. Chama. Aí vocês vão ver. São mais de direita, não são mais liberais. Estão apoiando uma centro-esquerda. E foi o que aconteceu aqui. Agora, culpar só ele. Ah, ele perdeu a eleição. A direita perdeu... Perdeu o protagonismo por conta dele. Isso é mentira. Mas, Afá, você concorda comigo, assim... E eu acho que é super válido a gente fazer esse tipo de debate sem lacração de pegar e tentar ferrar com o cara. Porque cada um aqui tem a sua visão e a gente tem que respeitar as visões de todos. Mas o meu ponto é o seguinte. Você acha realmente que o Bolsonaro é um líder, depois de tudo que ele fez desde o dia 30 de outubro? Alguém realmente, em sã consciência, olha para o Bolsonaro e fala assim... Ele tem condição de liderar. Você realmente acredita nisso? Eu não acho que ele sozinho seja um líder. Mas a gente tem que lembrar quem foram as pessoas que ele tornou líder. O Tarcísio é um exemplo. Pausa! O Tarcísio é um exemplo. O que o Tarcísio está fazendo agora, nesse exato momento? Chamando o deputado do... Da centro-esquerda! Da centro-esquerda! Boiola! Para ser vice-líder dele. Vamos ver quem mais ela cita aí. A Tereza Cristina é um exemplo. A Tereza Cristina não quer ver o Bolsonaro pintado de ouro na frente dela. A Tereza Cristina está com asco do Bolsonaro. Você nem sabe o que você está falando. São essas coisas... A moça não... Posso só fazer um pequeno parênteses? De leve, vai. Seja bonzinho com ela. Não é com ela. Não vou falar nada dela. Eu vou falar o seguinte. Quando você vai analisar a política, você tem que gostar do que você faz. E o que eu quero dizer é... Se você vai ser um analista político, você tem que ir para Brasília com alguma regularidade. Você tem que conversar com os agentes políticos. Você tem que andar lá no Salão Verde. Conversa. Vai jantar com um. Conversa no fumódromo com outro. Porque senão você vai falar da política e cita os nomes das pessoas como se fossem abstrações. Ah não, porque a Tereza Cristina, se você convivesse... Brasília, você saberia que a Tereza Cristina tem asco hoje do Bolsonaro? Que o Bolsonaro é um cara que traiu ela, que usou ela. Mesmo ela tendo sido provavelmente a melhor ministra do governo dele. E aí a moça não sabe. A Tereza Cristina quer distância do Bolsonaro. A gente tem que pegar essas pessoas que ele tornou como líderes. Então ele não vai liderar nada. Não, eu acho que ele tem a força porque ele consegue... Ele consegue ir atrás. Ela ganhou o seu sininho interromper. Eu queria ver o que ela ia falar, mas dá play. E essa massa? O representante da direita. Exato, ele consegue atrair essa massa. Hoje a gente tem ele. Ele é um cara que se ele chegar amanhã aqui, o aeroporto vai estar um inferno. Porque vai estar todo mundo lá. O japonês da federal já está... Ok. Rolou uns problemas técnicos aqui com a câmera. Mas enfim, eu acho que ele consegue atrair essas pessoas. Por favor, querida. Primeiro, assim, o Bolsonaro não conseguiu liderar nem tendo o poder da presidência da república na mão. A gente precisa voltar ao começo do governo e lembrar o que é que ele fez com o Gustavo Bebiano, que foi o braço direito dele. O que ele fez com o Julião Lemos, que foi o coordenador de campanha dele em 2018 na região nordeste. O que ele fez com a Joyce, o que ele fez com o Alexandre Frota, o que ele fez com a Joyce e a Alexandre Frota, mano. O Bolsonaro é incapaz de liderar mesmo o pessoal que fica lá babando o ovo dele. Então, a verdade é que o Bolsonaro não liderou. Durante a própria presidência, ele passou a liderança do país para o Arthur Lira comandar o país. Então, ele foi incapaz de liderar o governo. Ele não lidera o próprio partido, porque o partido é de Valdemar Costa Neto, mensaleiro, sócio do PT e do Lula no esquema de compra de apoio parlamentar, conhecido como mensalão. Ele não lidera, ele tem dificuldade de liderar a própria família, dado que a Michelle e o Carluxo, todo mundo sabe, vivem brigando. Então, é um delírio ficar esperando do Bolsonaro a volta do São Sebastião, salvador da pátria, que, na verdade, o que fez como presidente foi reabilitar politicamente um presidiário, no momento em que ele começa o governo, para, no momento final, ele virar o presidente da república com a faixa no peito. É muito deprimente essa situação. A gente sabe que, para além do Bolsonaro, as forças antipetistas no Brasil têm diversas lideranças. Nesse momento, o Bolsonaro não tem poder algum sequer no próprio partido. Ele só tem concessões que o mensaleiro Valdemar Costa Neto dê para ele, no bem entender dele. É, inclusive o saláriozinho. Existem no Brasil, nesse momento, Tarcísio Gomes de Freitas, como governador de São Paulo, Romeu Zema, como governador de Minas Gerais, Eduardo Leite, como governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, como governador do Paraná. Enfim, não faltam lideranças que, de fato, têm alguma relevância política nesse momento. E aí vale perguntar, o governador Tarcísio, por que será que toda a movimentação política dele... Pausa. Você que está assistindo aí, você já deu like na live? Estamos com 4 mil pessoas. Tem 4 mil pessoas e 2 mil likes. Dê no like aí para a gente já tentar falar, 4 e meio, pô. Vai estar live. Ultimamente tem sido para se descolar do bolsonarismo. Exatamente. Para deixar claro que Bolsonaro... Não tem não, ele não tornou mais obrigatório a carteira de vacinação. Uma pausa agora. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Quer dizer, em inúmeros outros países também não estão deixando obrigatório a carteira de vacinação para ir em coisa. E aí a pessoa... Não, fiz isso por causa do Bolsonaro, hein? Olha como eu estou próximo do mito. É, vou dar uma cloroquina aqui, mas... Oh, meu... O que é cada... Não concordo com o mano. Deixa eu ouvir o nosso Alexandre Borges para buscar entender um pouco dessa visão toda. Olha a cara do Borges. Eu conheço bem o Borges, velho. O Borges deve estar numa vontade, assim... Deixa eu falar! Cala a boca, mulher! A gente acha que o Bolsonaro tem condição de chegar no Brasil e fazer alguma coisa? Porque a gente está no meio de um processo, né? Eu acho... Só uma pausa, que eu vou fazer um disclaimer do Borges. O Borges, ele perdeu o emprego para defender o que eu acreditava, viu? Esse é dos nossos. O cara... Meu, eu vou defender o que eu acredito. Ah, mas vai perder o emprego! Então me manda embora que eu não mudo o meu discurso. Esse foi um que ofereceram isso aqui para ele, viu? Ofereceram grana. Borges, vem cá. Posso falar um negócio? Grana por mês. Esse foi um... Ele falou não. Esse foi um que esteve num jantar. Exato. O jantar... Vamos falar. O jantar do Constantino. Ele estava no jantar. O Borges tinha tudo para ser o outro Constantino, em termos de estímulos, ó, financeiros. Sabe o que ele fez? Aqui não. Pode separar o joio do trigo. O jantar do Paulo. Eu acho que não vai rolar prisão de Bolsonaro, mas eu acho que ele vai se tornar inelegível. Essa é a minha aposta. Então, nós estamos no meio de um processo de que ele ainda tem direitos políticos, mas mais para frente, muito provavelmente, ele perca esses direitos. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Bom, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa importante para a gente falar sobre isso. Agora, eu queria só pedir, eu que tive que ouvir um comício inteiro aí, quase da Carla Zambeli. Eu queria poder falar até o final sem ser interrompido. Então, assim, no ponto específico de quem lidera a direita, de quem não lidera, não sei o quê, você não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em ninguém, acredite nos fatos. O Brasil começou a construir uma direita lá em 2014, 2015, você teve as maiores manifestações da história do Brasil, você teve o impeachment da Dilma Rousseff, você teve a prisão de Lula, e aí o que acontece, esse movimento é rápido... Pausa, pausa, pausa. Tem umas carinhas agora, vocês querem reagir em inglês? Uma pausa. Ele está citando um momento em que a direita, basicamente, era tocada por grupos como o MBL, que foi quando o PT perdia. Quando a gente ia para a rua, quando tinha Lava Jato prendendo figurão, quando o Lula é preso, não era o Bolsonaro que tocava direita. Imagina, o Bolsonaro nem existia nessa época. Aí ele só ficava rodando o Brasil fazendo... Ah, irmão! O Brasil tem que ferrar, aí acabou, tá ok? Eu gosto de arma! E aí o PT perdia. Foi o período de maior... Entre 2015 e 2017, 18, foi o período que o PT mais perdeu na história dele. E era direita. E não tinha Bolsonaro. Ele está mostrando o óbvio aqui. Aí fica essa criança, segurando a plaquinha, eu não gosto. E aí o que acontece? Acaba Lava Jato, estoura teto de gás. O combate à pandemia. Você entendeu? Quer dizer, eu estou falando e ela fazendo careta. Eu não faço isso quando você fala. Entendeu? Então, assim... É um risinho, cara. Desculpa, eu sei que o Arthur é um cara educado. Eu não sou. É muito babaca. Eu sou educado. É. É muito babaca ficar debochando de um cara que faz um programa com você, sabe? Eu sou muito baixo. Você tem uma pandemia, em vez de se tratar como o mundo inteiro estava tratando, a gente ficou dando cloroquina para a Ema e a gente tem quatro vezes mais mortos por Bolsonaro no Brasil do que o mundo inteiro. E o resultado final dessa inteligência e dessa sabedoria toda foi entregar o poder de volta ao Lula e de entregar de volta ao PT. Então, você que é de direita, você que é antipetista, analise com calma qual foi as das duas tentativas que o Brasil teve de se livrar do PT, que foi uma que aconteceu de 2014 até 2018. Vugo nós! Vugo nós! Ela não é Lava Jato, vem pra rua, antagonista, fazia um bom trabalho. Pô, galera que não estava pela causa. Tinha nossas caricaturas também, o Revoltados, o Mário. Nós tínhamos nossos louquinhos também. E tudo ia, e o PT perdia, porque a galera estava pela causa, não pela personalidade. Prossiga. E outra, de 2018 até 2018, analise e veja qual que deu certo e qual que praticamente destruiu com o nome da direita, entendeu? Outra coisa, repara só, você, eu sou uma pessoa de direito, eu sou um conservador, mas eu posso elogiar o Roberto Campos Neto, eu posso elogiar várias coisas que eu acho que podem estar, tem dado certo do que ele tem falado, eu posso fazer um monte de crítica ao governo Lula, como eu faço o tempo inteiro. Mas eu faço isso aqui de crítica ao Paulo Guedes, eu já virei comunista pro PCO do Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu! Assim, o Borges está muito bem. O Borges é o cara, bicho. Então assim, entendam que é por isso que essa turma perde eleição. É porque política não é seita. Essa turma transformou política numa seita onde qualquer crítica, você é xingado, você ganha apelido, você tem todo esse gabinete do ódio em rede social que bota um bando de robô pra ficar te xingando de... Caramba, Jovem Pan, quem te viu, quem te vê, hein, meu? Uma Jovem Pan que era tocada por Rodrigo Constantino, Zoe Martínez, Adriles Jorge, agora tem o humano que eu não conheço direito, pô, baita fala do maluco, o Alexandre Borges, Paulo Matias, tem até o Mr. Obvious. Caso você não tenha entendido, precisa de um delay ali, o cara dá um eco, ele dá um eco. Ah, eu gosto de eco. Eco, eco. É, eco, eco faz eco, faz um barulho. Você viu um cara, você viu um cara que ele faz eco, tipo, com a voz dele, ele faz eco. Já viu isso daí? Ele faz vários tipos de eco na internet. Galera, continuem dando palmas aqui, eu vou mandar esse trecho aqui pro próprio Alexandre Borges, que participou do nosso congresso online, congresso online que tá disponível no Clube MBL. Ô, deixa eu só falar uma coisa, temos 4.300 pessoas na live, 2.700 likes, eu não entendi, mano, aperta o botão, bicho, aperta o botãozinho do like aí, vamos chegar em mais pessoas, Ah, já tá batendo 4.500 pessoas, a gente precisa... Se, ó, se chegar em 4.500 pessoas ou 5 clubes, que tá em 3, eu vou abrir aqui pra gente fazer um react do Paulo Figueiredo e Monarque, falando do... Ah, eu queria fazer, sim. Do Paulo Monarque, falando até do Danilo Gentili. Ô, eu quero, eu quero, hein. Vocês querem... Mano, posso falar, cara, eu acho que as pessoas gostam de reacts, né? Gostam. E vou te falar, eu, quando eu era um entusiasta de YouTube e não tinha canal, eu gostava muito quando alguém respondia alguém ou quando alguém... Na época eu não tinha tanto react, mas tinha muita resposta, porque você às vezes ouve um negócio que você fala, nossa, que burrice que essa pessoa tá falando e aquilo fica reprimido em você. Pô, ninguém percebeu? Será que eu tô sozinho com isso? Aí você vai falar, sei lá, na academia disso, cara, mano, o que você tá falando? Não quero falar disso. Quando você vê alguém falando em um vídeo ou reagindo igual a você, cara, uma sensação tão boa, tipo, cara, eu não estou sozinho no mundo. Tem pessoas com um raciocínio parecido com o meu, cara, isso é muito bom.